Sabemos só que estar aqui É o mesmo que estar ali Sabemos só que se chover Após o sol irá aparecer Saber demais nos faz pensar Que a vida é nesse lugar Saber que alguém está a me esperar É saber que devo continuar Sabemos só que estar aqui É o mesmo que estar ali Sabemos só que se chover Após o sol irá aparecer Saber demais nos faz pensar Que a vida é nesse lugar Saber que alguém está a me esperar É saber que devo continuar Sem ter você aqui comigo Não sei dizer o que serei Saber que eu não sei viver sem ti Só me faz querer saber O quando vou morrer Sem ter você aqui comigo Não sei dizer o que serei Saber que eu não sei viver sem ti Só me faz querer saber O quando vou morrer 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 Obrigado.